Bom dia meus amigos, minhas amigas do Facebook Aqui é Luiz Antônio Lima De Fortaleza Hoje, 23 de janeiro Dia de Santo Ildefonso E nós estamos aqui, mais uma vez Acordando de muito bom humor, graças a Deus E eu pedindo a vocês Permissão para te parabenizar Pelo seu aniversário neste dia, nesta data querida Te desejando muitos anos de vida Muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade Muito tudo de bom Hoje, os aniversariantes aqui no meu perfil No Facebook São duas ilustres advogadas Como todas as outras Estão aí A Samira Vasconcelos E a Maria Helena das Neves Pereira Um abraço para o pessoal aqui da Dirigência Carvalho Então, eu reitero aqui o pedido de licença Para parabenizar esta grande advogada aqui E esta outra também A Samira Vasconcelos Samira Vasconcelos é advogada de Sobral Moro em Sobral E falou Sobral, falou Neude Duarte Falou Neude, falou Sobral Está aí Neude, sua conterrânea Doutora Samira Vasconcelos Um abraço para toda a advocacia Sobralense Muitas felicidades Samira, doutora Samira Vasconcelos Paz, saúde, alegria, muita prosperidade Doutor Jefferson Aragão E família Família de juristas Sobral A doutora Samira Vasconcelos A nossa aniversariante de hoje Estudou no Colégio Santana Estudou também no Colégio Cristos E na Unifor Em Fortaleza Unifor Ensinando e aprendendo Um abraço para todo o corpo docente Indicente Da Unifor Uma das melhores universidades do Brasil Então está aí A colega Samira Vasconcelos Muita paz Muita saúde, doutora Felicidades Em seguida nós temos aqui A Maria Helena Das Neves Pereira Maria Helena Maria Helena é advogada pela USP De São Paulo e mora em São Paulo Um abraço a toda a advogacia de São Paulo Então são essas duas Colegas advogadas Que estão aí no nosso perfil Que são aniversariantes Nesta data, neste 23 de janeiro E aqui no vídeo parabéns Nós sempre estamos Comemorando junto com vocês Dando a oportunidade Para que todos os amigos do Facebook Também comemorem Vocês podem curtir Compartilhar Marcar os amigos Parabenizá-los Desejando Tudo de bom Desejando toda a paz Toda a proteção divina Extensivo Aos colegas do escritório Aos amigos Aos familiares Que Deus proteja a sua casa A sua rua Seu condomínio Sua vida E que você só tenha sucesso E que esta data se repita Por muitos e muitos anos Em perfeita saúde Que você tenha muita saúde Um forte abraço Muito obrigado pela nossa amizade Aqui nas redes sociais A continuada A demo